Para a Rua, música minha, do João Paulo Amaral, para a letra de Douglas Germano. Que ressuscita, ando mais para a Rua, que para a Nua, ando mais para a Rua, que para a Lua. Mas para ser o grito, ser a carne viva, que ser voz altiva do que vive morto. Mas para a Rodopio, que para a Absorto. Mais para a Venda, vai do que para ser porto. Mas para ser o tiro, ser o estilhaço. Que manter o passo, que deixar-me preso. Mais para o arranhão, que sair ileso. Mais para flutuar. Que afundar de peso. Que afundar de peso. Que afundar de peso. Ando mais para a Rua. Que afundar de peso. E a Rua. E a Rua. E a Rua.